What's up? Localizado e funcionando, beleza? Vou explicar certinho aqui como é que faz, tá? O modo antigo, ele foi removido, tá? Tem um... Eu vou explicar certinho aqui como é que faz pra vocês, beleza? Deixa eu descer aqui que eu vou explicar como que funciona o escoto aqui no porto Pra quem tá meio perdido aí Mas eu tô ligado que a galera já tá bem ativa aqui Limpando sempre esse local Que é extremamente importante você limpar esse local aqui Que eu vou mostrar agora, beleza? Então vamos lá E galera, chegando aqui no esgoto do porto Como que vai funcionar esse bug aqui, tá galera? Aqui, nesta parte de baixo Eu vou limpar ela todinha, vou mostrar aqui pra vocês E tem sempre duas escadas aleatórias Que vai dar pra gente poder tá invadindo a cada reset aqui do porto, beleza? Então, esse esquema que eu vou mostrar aqui pra vocês Que esse bug vai proporcionar que você consiga estar limpando Três escadas a cada reset Isso resultando em você conseguir mais itens aí a cada invasão Então, isso é muito bom, tá galera? Então, pra chegar no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade O negócio é o seguinte Eu vou fazer aqui Com armas mesmo, tá? Tem um modo econômico aqui, tá? Ó, aqui veio esse zumbizinho aqui, beleza Aqui tem um modo econômico Vou deixar na descrição aí o modo super econômico aqui do esgoto do porto Aqui eu não vou fazer o tipo modo econômico ao extremo não, tá galera? Vou matar os zumbis aqui normalmente Vim aqui, tá? É bem facinho aqui o esgoto, tá galera? Não tem segredo não, mano É bem de boa Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai funcionar, tá? Vou matar esse outro aqui também Meu Deus, o Dark já vai dando uma mordida ali, mano Ó, 25 de dano O meu cachorro tá entregando nos zumbis Opa! Haha, moleque Aí o que eu vou fazer, ó Vamos ver se eu vou conseguir matar de uma vez com essa massa de serra Se liga, ó Opa! Ui! Pensei que eu não ia não, hein? Só a gente que tem o Dark aqui pra poder tá me ajudando, mano O bom dessa roupa aqui é isso, tá? Haha, muito bom Vamos lá Aqui, essa escada Ela já tá presa, né? Vamos matar aqui Vamos limpar todos esses zumbisada que tem aqui Pra gente ver as circunpências também que tem nesse local aqui, né? Ih, rapaz, ele me entregou Haha, caramba Era pra eu ter batido nele Não tem problema não Não tem problema Vai lá, bate nele, bate nele Esse aqui vai ser só uma Toma Não, solta não Ele soltou ainda de mim, véi Esses itens aqui eu não vou pegar, não Vamos limpar aqui normalmente, tá? Extremamente importante que você acompanhe o vídeo até o final Pra você não 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 ficar buiando Haha, não dá um cara Vamos lá Vamos limpar aqui normalmente Ó, já tem uma escada aqui, tá? Já localizamos uma Opa! Já era Não dá nem tempo Beleza Vamos agachar Fazer eliminação desse daqui, ó Uma só Opa! Uou, uou, pensei que ele não ia ver não, uéi Toma Hahaha Vamos agachar aqui Bem, esse eu não preciso fazer eliminação dele, certo? Não me viu também De boa Vamos abrir esse armário aqui Certo Essas revistas aqui, galera Ela serve pra você poder tá evoluindo lá No... Nas entregas, tá? Extremamente importante também você poder tá Fazendo esse procedimento aqui Opa Beleza Agora é o seguinte, tá? Vou subir aqui nessa primeira escada Vamos fazer eliminação De tudo que tem lá em cima Tá? Chegando aqui a gente vai fazer a eliminação deles Mano, vou colocar logo uma arma aqui pra... Pra ser mais rápido, tá, galera? Vou colocar aqui Opa Mano, essa roupa é boa aqui mesmo Nesses locais, tá? Olha lá, cara Zumbi asqueroso aqui batendo na gente, rapaz Que isso Já era Fora feita a eliminação deles Ah, bebeu também Pronto, ó É chato pra caramba esses zumbis aqui, tá? Ó Olha a energia que tira Fechei aqui antes que eles... Já era Beleza Bem facinho, tá? Bem facinho, o que, velho? Mante zumbi asqueroso, cara Ah, moleque Caraca, mano Uma katana, mano Achei nesses bowls aqui Ui Tá feita, moleque Eu devia ter trazido uma 12, mano Uma shotgun calibre de 12 Opa Já era Ela fica muito lenta Opa Porque a shotgun Ela já tem já aquele disparo propagado Eu consigo fazer eliminação de todos os zumbis Um tiro só, mano Beleza Vidro Também tá sendo muito importante aí, tá? Opa Aqui tem um agachado Já era Foi feita a eliminação dele É o seguinte Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui na maciota Com certeza, né? Vamos lá Já, hein? Perfeito Foi feita a eliminação dele muito facilmente Ele não contava com a minha espúcie Só que minha roupa também Opa Osso Perfeito Aqui vai ter um monte de zumbi Deixa eu fazer a eliminação deles na arma mesmo Perfeito Já era Minha luz aqui Opa E aqui já foi, tá? Esse vai ser o último Opa Pega Já era O cachorro precisa do petisco Ó Tem bem um baú aqui no final Então a gente já liberou aqui Mais uma escada, tá? Uhul Ah, moleque O prêmio é insano, hein, velho Dessa daqui veio insanidade pura mesmo, hein? Beleza? Ah, tem que ativar aqui o terminal Beleza Certo Agora a gente vai descer Vai continuar limpando lá embaixo Tá, galera? Viu que a gente Subiu na primeira escada, né? Agora vamos descer Beleza A gente já limpou esse local aqui E a escada caiu, né? Vamos dar o petisco aqui pro Dark agora Opa Também Sucesso, tá, galera? A gente vai continuar aqui, ó Aqui tá fechado Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, cara Beleza Vou limpar tudo, galera Pra vocês verem Quando resetar Vai resetar tudo Beleza? Por isso que eu tô fazendo desde o início assim Pra mostrar tudo aí, ó Eu nem precisava ter feito a eliminação deles Pensando bem ali Que não tinha bom nenhum Tá bom, tá bom, tá bom Beleza Não veio ver esse pequenininho aqui Vamos ver se lá na frente vai vir o... Não, na vez os pequenininhos também Beleza Vamos encontrar agora a outra escada, tá, galera? Certo? Não, não é aqui Ali a outra escada, tá, galera? Aí o que a gente vai fazer agora? É, limpa esse local todo Essa escada aqui É, eu vou deixar pra limpar Como eu não... Eu vou gravar outros vídeos Não vou fazer... Eu vou deixar essa escada aqui Pra eu limpar depois Entendeu? Mas eu vou trazer pra vocês Agora eu acho que é dois dias pra... Pra resetar É... Eu vou esperar resetar, tá? Vamos continuar limpando aqui Vamos limpar todo o local, tá? Eu vou... Eu vou lá fora Vou mostrar pra vocês, tá? Vou deixar aquela escada Não vou subir Ó! Caraca, maluco Aí mais uma katana, velho Deixei esses prêmios tudo aqui Vamos limpar todinho o local O Dark já tá esperto já, mano Haha, velho Ai, caramba Eu esqueci de agachar Vai lá, Dark Morde eles Perfeito, perfeito Vou pegar aqui agora A gente já tá limpando todo o local, tá, galera? Essa revista aqui Cinco revistas no total até agora, hein? Muito bom Opa Ai, meus pequenininhos, mano Se vem aquele outro lá Eu consigo Bater nele com a massa de serra Mas tá bom Opa Bateria aqui já foi pro brejo Maluco, mano Esqueci de colocar o celular pra carregar, velho Haha Ainda bem que a gente já tá finalizando aqui Pelo menos essa primeira parte, tá? Deixa eu sair aqui Vamos limpar tudo Opa Pegou Beleza Eita, nós Quebrou Eita, pega Já era Fez a eliminação deles Vamos abrir esse baú aqui Eu vou explicar certinho agora o que que eu vou fazer, tá? Opa Consegui mais aqui Sucesso demais Haha Viltro também Vocês viram o tanto Eu vou deixar esses itens aqui Guardado em um baú lá na base, tá? Que a gente conseguiu aqui Pra eu mostrar pra vocês Tudo Tudo que a gente vai conseguir aqui no geral Pode ver que eu fiz a limpeza de tudo Peguei todos os baús que estão aqui embaixo, né? Meu porto, ele tava zerado, né? E eu vou deixar aquela Aquela segunda escada Pra limpar Próximo de quando o porto estiver resetando Ou eu posso subir lá Tipo, se eu não for sair Você não pode sair se você subir, entendeu? Você vai limpar essa escada E você vai ficar lá na parte de cima Então, esse daí provavelmente agora Deixa eu ir lá em cima Que eu vou mostrar pra vocês o tempo Agora que eu vou ter que esperar Tá? Então vamos lá Beleza, galera? É isso mesmo, ó Dois dias, tá? Que o esgoto, ele vai resetar O porto, né? No geral, ele reseta daqui dois dias Aí esses foram os itens aqui Que a gente conseguiu até agora, tá? Eu vou lá na base Guardar esses itens Vou deixar E quando eu estiver próximo De estar resetando aqui esse porto Tá? Quando eu estiver, tipo, faltando Cinco, dez minutos Alguma coisa assim Aí eu vou limpar Eu vou subir naquela escada, tá? E vou limpar ela todinha E vou deixar o personagem Lá na parte de cima Entendeu? Aí vocês vão ver Que quando o porto Ele resetar Com o personagem lá em cima Eu vou conseguir Fazer o procedimento Beleza, galera? Então é dois dias mesmo Aqui pra resetar, tá? Então eu vou deixar o personagem Aqui indo pra base Esse foram os itens Que a gente conseguiu Até agora Beleza? Eu vou esperar aqui Agora esse tempo Eu estiver próximo Quando eu estiver resetando E eu vou gravar tudo pra vocês Eu mostrando Eu fazendo Três escadas Mas isso mesmo Beleza, galera? Então tamo junto Pra mim vai demorar dois dias Mas pra você Vai demorar, ó Segundo Se liga Tcharam! Chegamos aqui, galera Nossa, mano Passou rápido, né? Passou Eu tô com outras armas Aqui, outras coisas, tá? Que eu tava farmando Agora vamos terminar Tá próximo aqui de resetar Agora vamos entrar lá No segundo andar Na segunda escada, né? Pra eu explicar pra vocês Pra vocês certinho Como é que vai funcionar E como é que a gente vai tá fazendo Beleza? Assiste o vídeo até o final Pra não ficar com nenhuma dúvida Porque o vídeo ficará Bem completo Beleza? Então vamos lá Beleza, galera? Então ficou faltando Essa escada aqui, né? A gente já limpou tudo Ficou faltando Essa escada aqui, né? Agora vamos lá Limpar ela Vamos subir ali Beleza? Essa daqui eu acho que é fácil Não lembro como é que é Beleza? Chegamos aqui Ah, essa daqui é fácil, tá? Não é difícil, não? Vamos atrair essa daqui pra cá, ó Já era Subiu Vamos atrair aqueles ali E agora Olha lá Beleza? Vamos fazer a eliminação de tudo Vamos limpar aqui normalmente, tá, galera? Ó Ó Zumbi não é meu, gente, cara Já era Game over Deixa eu ver como é que tá aqui minha arma Perfeito Fazer a eliminação deles aqui tudo Rapidamente Já era Caraca, me 16 Deixa eu colocar uma Lockzinha aqui 16 É pancada, moleque Vou ver Power Oi, não Ih, caramba Era pra eu ter soltado O negócio antes Mas não No problem Aqui não tem Vamos colocar essa Essa daqui Ó Pensando que tem baú aqui, ó Beleza Esse daqui dá pra gente pegar ele Distraído Ah, me viu Olha lá Tinha três ali, véi Beleza Já subiu também Pegar esse baúzinho aqui Sucesso demais, hein Ó lá E dois toques Ih, rapaz Quase me acertou esse daí Ai, me acertou Não tem problema Vamos comer o feijãozinho aqui Sucesso, tá Mano, eu esqueci de pegar os baús Os itens lá na base, tá Eu deixei lá os itens separados Mas não tem problema não No final do vídeo eu pego e mostro, tá Tudo que a gente conseguiu Aqui vai vir um monte de zumbi, né Ó, o Dark fica pra fora Ah não, eu deixei ele pra fora, né mano Beleza, já era E a gente vai pegar os itens aqui Normalmente, tá Vou mostrar todos os itens aí Que a gente pega, tá Ó, caraca Sucesso demais, véi Vamos pegar esse outro baú aqui Certo? Agora que a gente limpou todo o local Essa caixa eu não vou pegar não Tá, agora que a gente limpou todo o local A gente não vai descer, tá Não desça Você vai deixar o personagem aqui nessa parte de cima Pode ver, a gente limpou o primeiro andar lá E limpou o segundo andar aqui Limpou ele todinho, certo Normal, normal Até agora tá tudo normal Não teve bug nenhum Tá, mesma coisa Normalmente o que tem que fazer aqui? A gente entrou na primeira escada E depois entrou na segunda escada Agora eu vou esperar resetar, tá Quando o porto, vocês viram que faltava lá 30 minutos, né Eu vou deixar o personagem aqui dentro Não vou descer E vou fechar meu jogo Vou fechar meu jogo Quando o porto resetar Eu vou voltar com vocês E vou mostrar o procedimento que tem que ser feito Beleza? Sucesso, galera A gente se vê em breve Galera, agora sim o porto resetou, tá Eu estou com os meus itens todos aqui E vou mostrar pra vocês agora o procedimento que tem que ser feito Agora que vocês vão ver como que vai funcionar o bug, tá galera Eu vou colocar aqui Eu não fui pra lugar nenhum, tá galera Você não deixa o personagem estar lá dentro Da segunda escada que a gente limpou, certo Eu vou entrar aqui E a gente vai permanecer lá dentro do segundo andar Só que ele vai ter resetado, tá galera Então vamos lá Pode ver, galera Chegamos aqui Sucesso demais, hein, velho Eu já vim aqui Opa O zumbizão já viu a gente, né Vamos fazer o corte nele aqui É pra ter usado a massa de serra, né Agora vamos atrair os outros aqui Opa O preço Aí, beleza Já chamou Muito bom Vamos agachar Tomar cuidado ali pra não Agora vamos com o facão Com o facão ele já vê, né Com o facão, claro que ele vai ver A gente vai limpar aqui todinho Esse andar de novo, tá galera Muito bom Perfeito Já era Subiu Já era, subiu Vamos ver como é que tá aqui minha Ah, tem aquele vomitador tóxico, cara Então deixa eu já Posicionar aqui, tá Opa Perfeito Prontinho Prontinho Já foi feita a eliminação dele Pode ver que a gente já tá A gente tá limpando esse andar aqui de novo Tá, ó Ih, caramba Já era Subiu Vou colocar aqui Mas, opa Vamos colocar esse daqui Se eles me acertarem Não tem problema não Tá, cara Vamos limpar de novo Pode ver que é Ó, três andares A gente já limpou Certo Três andares Ah, opa Ah, me acertou Botar alegre Pronto Já era Dark deu uma mordida Ali que ele caiu Sucesso Demais Perfeito Vamos pegar essas coisas aqui Certo Vidro Opa Esse aqui também Vamos colocar o gerador de lá, tá Opa Posicionando E agora vai vir aquele monteiro de zumbi, né Vamos com a glockzinha aqui mesmo Tranquilo Opa Será que o dark vai ficar Vai trancar E o dark vai ficar Pro lado de fora Pronto Já me livrei desses Mais rápidos aqui, ó Tá, nois Tu matamos aqui, né, mano Aí, já era Perfeito Pegamos os itens todos aqui Vamos ver o que veio Opa Ó, mais bomba Chave, beleza Martelo Pega esse aqui Beleza Nesse baú aqui Vamos ver o que vai vir Opa Sucesso demais Aí, beleza Já conseguimos aqui Agora, galera O bug O negócio é o seguinte É Antes Se você tinha que descer Era só você descer Aqui as escadas Que Ia ter resetado Tudo lá embaixo E você ia conseguir fazer Esse procedimento Só que agora O bug Ele mudou Do jeito que ele tá aqui Você não pode descer Senão vai tá Mano Vai falhar E você vai descer Lá embaixo E vai tá tudo Limpo Entendeu Vai ficar Não vai mudar nada Lá embaixo E aqui também Não vai mudar nada Vai ser como se você tivesse Feito já Entendeu Não vai ter resetado Nada lá embaixo Então a gente vai fazer O seguinte procedimento A gente vai fechar Você fecha o jogo Completamente Tá Tem que fechar o jogo Completamente Ou minimiza Sei lá Deixa o seu save Aparecer lá pra fora Vou fazer isso daqui Vou fechar o jogo E já volto com vocês Beleza Já abriu o jogo Aqui de novo Pode ver que o porto Ele continua É Como se a gente não tivesse Entrado lá Tá Então o que a gente vai fazer A gente vai ir aqui Na floresta De Pinheiros Tá O próximo que a gente tem A gente vai até aqui E vai abrir um loot Abre um loot Faz um farm Alguma coisa aqui Tá Abre só um baúzinho Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Certo Vamos aqui Opa Deixa eu comer um negócio aqui Vamos explorar aqui Ver se a gente encontrou Algum baú Opa Eu acho o jeito mais simples Tá Vem aqui É só entrar E sair do mapa Tá Só que Faço o procedimento Que sempre quando eu faço Assim dá certo Né Então Beleza Vamos pegar essas coisas aqui Uma aguinha aqui De boa Agora que a gente já fez Esse procedimento Vamos sair Tá galera E vamos voltar lá Pro porto Isso mesmo Vamos voltar lá Que eu vou mostrar pra vocês Agora vamos voltar lá Pro porto Normalmente Tá galera Vamos descer lá no esgoto Que eu vou mostrar pra vocês Que ele vai ter resetado Todinho Muito bom Vamos descer aqui Tranquilo Tá Sem segredo Então vamos descer lá de novo Que vai ter resetado Beleza Vamos lá E galera Pode ver que resetou Tudo Tá Então dá pra gente poder Estar limpando aqui As duas escadas Normalmente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui pra ter certeza Tá Pra mostrar O resultado Pode ver que resetou tudo aqui Opa Tritão subiu Vou mostrar aqui Eu vou atirar aqui Só pra liberar o caminho Tá galera Então deu super certo Aí tá O bug aí É assim que funciona Vamos ver aqui Mais um tritão Caramba Me acertou ainda Dessa vez o Dark Não tava Não tava ligeiro Né Vamos aqui Opa Deixa eu encher A habilidade Ó Pode ver que já tem uma escada aqui Certo Ó Já tem uma escada Vamos continuar Opa Estou na minha roupa Não Ó Já tem uma escada ali Certo Aqui Aqui não tá Eita Pega Já era Subiu Agora apareceu outro Deixa eu esperar Encher a habilidade aqui Beleza Ah Dá pra contar Que deu o último tiro Deu o último mordido Que não tinha carregado aqui ainda Beleza E olha lá Galera Pode ver Já liberou A segunda portinha Aqui ó Então no total A gente vai conseguir Fazer aí Três Cinco Cinco Pode ver Na primeira invasão A gente invadiu A primeira escada Aí Invadiu agora também A A segunda escada Ficou lá dentro Esperou resetar Limpou A segunda escada Duas vezes Ele resetou Fez o procedimento Certinho aqui ó E liberou As duas escadas De novo Pra gente poder Tá fazendo Tá galera Então pra finalizar Esse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Todos os itens Que a gente conseguiu Tá Até agora Vale lembrar também Deixa eu ver aqui Opa Vale lembrar que Eu ainda não limpei Essa parte Vai ser Que a gente conseguiu E uma única invasão Tá Então essas coisas Que estão aqui Eu vou lá pra base Agora que eu vou mostrar Pra vocês Beleza Todos os itens Que a gente conseguiu Até agora E agora sim galera Pode ver Que o tempo Começou a contar Aqui tá Então muito bom Vamos lá ver os itens Tudo que a gente conseguiu Aqui nessa invasão Beleza Bora Deixei todos os itens Aqui Tá galera Ó Então foram esses aqui Que a gente conseguiu Tá Deixa eu colocar Essas armas brancas Tudo pra cá Cadê Colocar essas coisas Pra cá Ficar com os itens Que a gente conseguiu Lá nessa invasão Tá Ó Vamos pegar essas pilhas Eu acho que eu nem peguei As pilhas que ficou lá Beleza Vou pegar essas katana Essas coisas aqui Opa Osso Certo Certo Então foram esses Os itens Que a gente conseguiu Nessa invasão Tá Peças pro barco Aqui Propulsora a gente conseguiu É bomba né A gente conseguiu Três Propulsora a gente conseguiu Um Tá Para lembrar que a gente Não limpou Nove Mapas locais Tem vídeo no canal Explicando Como que funciona E pra que que serve Isso daqui Tá Também vidro Um filtro Só a gente conseguiu Quatro chaves inglesas Então ó Quase a gente encheu O inventário Todo De item Tá galera Então muito bom mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe O seu likezão No vídeo Que deu bastante trabalho Estar gravando o vídeo Espero que você tenha gostado Mesmo E se é novo no canal Já se inscreva Para você não perder Nenhuma novidade Beleza Se ficou alguma dúvida É só deixar aí nos comentários Que eu respondo todo mundo Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui